Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Riach, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje falamos com o Eduardo Camargo. Ele é um professor de música, produtor musical, instrumentista, consultor e música para eventos. Com mais de 15 anos de experiência, ele atua em diversos áreas do mercado musical. E hoje o Eduardo conversa conosco do seu escritório em São Paulo. Só com isso, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Obrigado, Tom. Muito obrigado pelo seu convite. Fiquei muito agradecido. Espero que seja um ótimo papo. Ah, vai ser. O Eduardo e para nossos ouvintes, outro dia eu vi e te mandei um artigo sobre o aumento de vendas de guitarras nos Estados Unidos. O artigo diz que é, em parte, que é devido ao Spotify, Apple Música e o YouTube, onde jovens podem ouvir e ver seus músicos favoritos e depois eles querem comprar guitarras ou violões e querem aprender a tocar. Agora, você como músico e professor de música no Brasil, vocês sentem a mesma coisa aqui? Sim, Tom. Perfeito. É um fenômeno que eu acho que pode ser dito que está sendo reproduzido aqui também. Essas plataformas de streaming, elas democratizaram a acessibilidade à música. Então, hoje em dia, qualquer garoto e, enfim, na verdade, qualquer pessoa de faixa etária, ela pode estar ouvindo música quase toda hora do dia, né? Isso realmente expandiu muito a ação da música na vida das pessoas. Agora, eu acho, especificamente no caso do Brasil e especificamente em relação à faixa etária dos jovens, o gênero musical hoje em dia, que está muito em voga, é um gênero que usa muito o violão, usa muito essa música de canção que a gente chama. Então, o Spotify e todos os streamings, eles aumentaram o consumo de música e teve um fator histórico social que conjugou com isso para também aumentar ainda a vontade das pessoas de aprenderem a tocar música, enfim, e aprender a reproduzir o que elas ouvem, né? Então, sim, podemos dizer que sim, existe essa influência muito grande. E, no caso do Brasil, voltando para aquele exemplo que eu estava te falando, hoje em dia, com certeza, teve um aumento gigantesco de vendas de violões, também aliado à nossa tradição musical, que o papel do violão é muito mais destacado que a guitarra. Então, hoje em dia, você pode ver nas lojas que eu já frequentava desde criança, na verdade, o número de guitarras diminuiu, assim, no display, né? E está muito maior o número de violões de vários tipos. Então, o molecado, hoje em dia, senta, pega o violão e quer cantar as músicas que eles gostam. Bom, também, vamos dizer, tem uma diferença de preço. Guitarras, normalmente, entendem ser mais caros. Aí precisa outro equipamento até para tocar. Com certeza, com certeza. Então, o violão, você pega, toca, canta, e que é a tradição desde que eu cheguei no Brasil, praticamente em qualquer bar que você entra no fim de semana, alguém está tocando. O violão já é a orquestra. Perfeito, exatamente. É, não, acho que você tem razão. É, também, ali a condição econômica do brasileiro, que tem que ser uma coisa mais simples mesmo, mais com certeza. Agora, esse é o começo. Você também tem 15 anos de experiência, mas você começou um dia querendo tocar algum instrumento. Como é que foi isso? Então, eu comecei, na verdade, vendo um colega tocando, e aquela imagem me seduziu. Eu fui para casa e peguei o violão do meu pai, que já tinha lá, comecei a tocar um pouco. Meu pai viu que eu gostei e me colocou na aula. E aí, na verdade, eu comecei a tocar no guitarra, na contramão dos exemplos que a gente estava dando aqui. Sim. E aí, fui tocando desde criança e resolvi me profissionalizar, fui fazer faculdade, me formei e estou trabalhando até hoje com isso. Agora, ensinando os outros, né? Você deu outro passo. Você, no mesmo tempo, é música e você toca em ventos. Mas também compartilha esse conhecimento e ensina os outros. Sim, sim, é. Durante a faculdade, já no meio do curso, eu comecei a... Bom, tem vários tipos de atividade que música você pode obter remuneração, né? Então, como instrumentista, tocando na noite, em bares, em eventos, enfim, qualquer tipo de necessidade. Um dos mais diversos estilos, né? Porque eu toco vários instrumentos. Tocavaquinista, profissionalmente. Cavaquinista, guitarrista e violonista. Então, tocava todos os instrumentos nessas necessidades, que me chamavam. Além disso, também comecei a dar aula. Inicialmente, foram esses dois primeiros camos que eu atuei. Dar aula para pessoas, enfim, com informação. Bom, mas nesse caminho seu, como também mais recentemente, o uso de vários apps, acesso, vamos chamar tecnologia e o advento de YouTube, tudo isso também serveu de estímulo de tudo isso que você falou, né? Ah, com certeza, Tom. Eu falo até... Nada, você ia tocar em vários lugares. Ah, sim, sim, com certeza. Primeiro, a internet permite a conexão com várias pessoas, então, o networking é muito maior, né? Assim, a capacidade de eu transitar para vários lugares é muito maior por conta disso. Porque as pessoas... Porque eu estou muito mais conectado com várias pessoas e o meu trabalho, fundamentalmente, essencialmente, é através do contato pessoal, né? Uhum. E a internet também está me ajudando pra caramba também, no caso de professor também. Sim, é uma coisa que já aconteceu mais e eu estou querendo ainda estimular ainda mais. Esse ano eu vou abrir um canal no YouTube só com aulas de violão, enfim, mas com certeza. E eu sou da geração da internet, então eu comecei... O meu gosto de música foi muito apurado para eu poder ter abaixado muita música, né? Aquela coisa do download inicialmente, antes do streaming, né? Então, realmente, a internet tem um papel fundamental. Então, como aprendizagem, você fala do streaming, você usa isso para te acompanhar. Ou você acompanha a música, ou a música acompanha você, você praticando, né? Treinando. É uma estrada de duas mãos, não é? É, com certeza, Tom. Olha só, eu uso o Spotify, essas plataformas, como material didático. Então, o aluno, eu tento sempre que possível trabalhar com o repertório do aluno, né? Porque isso estimula muito mais ele a aprender o instrumento do que eu ficar tentando ensinar a música que eu acho que ele devia aprender. Claro, eventualmente a gente coloca uma música ou outra, mas o essencial é sempre tentar ser até o gosto do aluno. Então, eu sempre peço para o aluno ele fazer uma playlist das músicas que ele gosta, né? Que ele inicialmente quer trabalhar. A gente vai trabalhando por fases. Então, primeiro, dez músicas. A gente trabalha todo esse repertório, que vai ter um assunto mais ou menos técnico para ser trabalhado. Depois, o próximo, dez músicas. Claro que eles vão primeiro mandar uma mão de música e quem seleciona essas músicas com esse foco técnico sou eu. Então, eu seleciono essas músicas, faço essas, tal, etc. Isso é muito bom também porque eles, ao longo do tempo, eles vão vendo a evolução deles através da própria playlist que eles vão criando, né? Tem essa, cria essa relação também, não só afetiva, ele lembra também desse lado de evolução que o ensino proporciona, né? Sim. Mas daí você deu uma pergunta de légua. Eu não sou músico, tá? Mas você começou com uma guitarra e depois evoluiu para o violão. Como um pai que, eventualmente, tem um filho, qual é a evolução? Ou se tem uma evolução natural, tá? Ou tanto faz, começa com violão, depois passa para a guitarra, guitarra para violão, as duas são iguais, são diferentes? No meu caso, é assim, eu sou uma pessoa que o meu gosto inicial foi muito modelado pelo meu pai. E o meu pai, ele gosta muito de blues, rock clássico, música norte-americana, né? E eu quis aprender isso. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta de outra maneira, não tem... Primeiro você tem que aprender guitarra, ou depois você tem que aprender violão, ou vice-versa. É uma questão de gosto musical, de gênero que você quer aprender. Porque cada instrumento tem a sua dificuldade e tem o seu beabá, vamos falar assim, né? Então, não tem necessidade. Eu comecei pela guitarra, depois eu comecei a estudar música brasileira, que é a coisa mais ligada ao violão, e fui tocar violão, e sim, etc. Mas não, não tem essa necessidade. E claro, você também pode ir mudando ao longo da sua vida o instrumento que você escolheu para estudar, né? Você pode começar com um violão, mas também, se de repente você começar a se apaixonar por piano, você pode mudar. E muitas vezes até a pessoa... Isso é uma opinião própria. As personalidades das pessoas, elas geralmente casam com as personalidades dos instrumentos. Tem muita pessoa que começa a estudar um instrumento e não se dá tão bem. Ela passa para outro instrumento e ela se dá muito bem. Então, existe também esse fator a ser considerado. Mas, voltando, resumindo, não. Não tem uma ordem específica para ser aprendido. Bom, isso que você falou vale para tudo na vida, né? Seja parte musical, seja parte profissional, de carreira, as pessoas têm que se sentirem confortáveis com o que estão fazendo. Minha impressão é que quanto mais confortável, melhor faz. Melhor desempenho. Completamente correto, Tom. Bom, nisso, então, nessa evolução. Você como professor, tá? Esse advento de YouTube. Porque todo mundo, pelo que eu vejo, né? Não é que nem que eu assisto YouTube, mas quando eu pergunto para alguém como é que está ouvindo o podcast, no meu caso, é YouTube. Como YouTube? Não, porque o YouTube parece que hoje serve para tudo. Serve para ouvir música, serve para ver vídeo, serve para tudo. e quem tem um instrumento, ele também quer mostrar. Então, quer ser um YouTuber. E acho que sim, pode ser que é, não é que acha. Também é uma forma de se mostrar profissionalmente e ganhar dinheiro. Com certeza. O YouTube, hoje em dia, acho que é a plataforma como você está dentro da sua fala que mais aglutina todos os tipos de consumo de informação, né? Eu tenho uma opinião, acho que é uma coisa mais do Brasil. Eu não tenho certeza. Acho que talvez em outros lugares a coisa seja um pouco mais setorizada. Tem mais essa clareza de vou querer ver alguma coisa de vídeo, vou ver no YouTube. Se quero escutar música, vou no Spotify. Acho que no Brasil acaba aglutinando, não sei porquê. Mas sim, hoje em dia você pode fazer uma carreira praticamente através do YouTube, né? Tem alguns casos de pessoas, e nas várias atividades profissionais que a música pode oferecer. Então, como professor, tem pessoa que tem canal didático, tem um instrumentista que geralmente trabalha alguma coisa relacionada com instrumento, ou colegas meus da faculdade que tem um canal, por exemplo, ele toca contra baixo, sabe? Falar só sobre o assunto do baixo, né? E tem um outro caso de sucesso muito interessante, que é um músico que tocou com o João Bosco muitos anos, um guitarrista. Ele resolveu fazer um canal chamado Café Lá em Casa. Vale a pena assistir. Ele convida músicos do Brasil, assim, dos mais variadas gerações, assim, pra ir na casa dele e tocar e conversar. Só essa vitrine de você poder ver as pessoas, né? Não necessariamente ter que ir num show, mas, poxa, é um instrumentista que eu sempre gostei. Sim. Agora, podendo ver um pouco mais da história dele, isso aí, por exemplo, no caso dele, foi uma coisa que a carreira dele melhorou muito, alavancou muito, ele conseguiu fazer workshops, conseguiu fazer um monte de coisa por conta disso, que é um trabalho pra ele e pra comunidade, né? Foi muito interessante. Mas o YouTube é uma ferramenta a ser explorada, tem muita possibilidade mesmo. Bom, é o que você falou, você criando também o YouTube, você pode usar, como você falou, que vai fazer, até de transferir os ensinamentos, né? Então, você se torna também um professor virtual. Muitas vezes a gente entende, olha pra aula de música como sendo presencial, mas, no fato, não é mais. Sim, sim, você consegue absorver um monte de coisa já pela internet. Claro que, como tudo, tudo tem um limite, tem uma hora que o presencial é importante. Mas, com certeza, eu quero fazer, nesse ano, um canal de YouTube pra dar aula. Inicialmente, a minha ideia é assim, como eu produzo muito material pros próprios alunos, fazendo vídeos de apoio pras músicas que eles estão aprendendo, eu já tenho o material já pra poder divulgar. É o próprio material das aulas, eu vou dar uma pequena editada e escoar no YouTube. Mas, acho que, num segundo passo, minha ideia é fazer um canal dedicado só pra aprender música brasileira, que é, como no Brasil, como sempre, tem uma deficiência de ler esse assunto específico, de como aprender música brasileira e certas músicas. Então, a ideia é abordar esse repertório, assim, bem didático e de maneira bem correta também. Porque tem os materiais, mas, muitas vezes, tem erros, enfim, etc. Bom, e usar a própria música como forma de comunicar, comunicação. Eu falo, eu que aprendi português muito ouvindo música. Ah, que legal. Não, porque é repetitivo, você pode, na minha época, não era YouTube nem nada, era um disco plástico que ficava girando no aparelho que chamavam toca-disco e ficava ouvindo. Eu poderia ouvir e ouvir novamente. E pegava agulha e voltava, queria tentar entender o que... Porque não é fácil entender música, né? Em nenhuma língua, porque as palavras tendem a se mesclar. Mas eu usava pra tentar separar os sons e definir palavras. Que legal. Que som era o quê? E me dava condição, pegava agulha e voltava, ia pra frente, não sei o quê, e aprendi as palavras, tá? No meu ritmo. E hoje, óbvio, streaming e tudo, etc., traz a mesma coisa de uma forma mais rápida. Mas é a forma de aprender. Não só a música, mas de comunicar. Com certeza. Ótimo exemplo. Com certeza. Bom, Eduardo, nós podemos falar o dia inteiro sobre música, mas estamos chegando no fim do nosso tempo hoje, infelizmente. Mas é um mercado, né? É um business, né? A gente fala de música, mas do parte de lazer. Mas é um negócio, você é um professor, tá estruturando um negócio, tá ampliando, e o caminho é essa, né? Com certeza. Com certeza. A música é um universo gigantesco de exploração financeira, né? Do coisa mais pequena até a Simone e Simara, como eu falo, que é, rende milhões e milhões, né? Mas, com certeza. Como é que nossos ouvintes podem te achar? Claro. Eu tenho, ó, em relação às aulas, com a minha atividade como professor, eu tenho um site específico que fala sobre isso, que chama Edu C.A. Aulas de Música. É muito simples. Eduardo Camargo. Então, Edu C.A. de Camargo. Edu K, né? E aulasdemusica.com.br. Então, esse é o site que conta sobre a minha atividade como professor. Porém, como você disse no início do programa, eu trabalho com várias outras atividades com música. Música pré-evento, se você quiser ter algum tipo de sonorização para o seu evento, aniversário e tal. Também tem uma empresa sobre isso, que eu utilizo toda a minha experiência para falar sobre isso. Trabalho como consultor de financiamento coletivo, que é uma forma de arrecadação de recursos para a reabilibilização de projetos. E assim vai. Todas essas outras atividades, elas estão aglutinadas num site central. Esse site central, você pode acessar, então, todos os outros sites dessas outras atividades. Esse site central também é muito fácil. É eduardocamargo.art.br. Arte de arte mesmo, só que ART.br. Então, ART.br. Eduardo Camargo, tudo junto, ponto ART.br. Perfeito, Tom. Exatamente. E aí, nesse site, que é o site central, você consegue ter um panorama da minha carreira, mas, fundamentalmente, acessar todos esses sites dessas outras atividades profissionais que eu faço, como professor, instrumentista, música pré-eventos, consultor de financiamento coletivo e produtor musical também. Deixa eu só aproveitar mais um... uma becha aqui que você falou disso, de eventos, né? O para a música, e voltando à tecnologia, muitas vezes a pessoa tem a impressão de que os bandas são formados e sempre tocam juntos, né? Mas, pelo que eu vi, que, teoricamente, cada sexta-feira, alguns músicos se juntam para tocar sexta-feira à noite. É tão rápido assim, vamos dizer, é tão curto prazo? Depende do gênero musical que você está trabalhando. Quando você toca samba, você toca, por exemplo, no caso do Brasil, samba, choro, Bossa Nova, MPB, são músicas que elas lidam com a tradição. Então, se você é um cara que está em Goiás e você é um cara que está no Rio Grande do Sul, você sabe esse repertório, é só você juntar e tocar. Não tem muito segredo. Sim. Na música americana, por exemplo, o jazz também, o country, todas as músicas são tradicionais. Agora, se você vai ter uma banda de rock que tem uma coisa muito pautada no arranjo da música original, etc., aí já não dá. Não dá pra você ficar juntar assim, em um minuto, sair tocando. É o tipo de estilo, entendeu? Os estilos que eu trabalho nessa música de evento são todos esses estilos, porque, inclusive, são os que eu mais conheço. São os estilos tradicionais. MPB, jazz, bossa nova, soul, blues, etc. Bom, mas isso eu volto ao que você falou no início, né? No partido do mercado, o violão é o mais procurado que parece que é multifuncional, né? Quem sabe tocar, eu não vou dizer que toque em qualquer lugar, mas tem muito mais lugares e grupos pra tocar. É, o violão, você consegue tocar toda a música popular do mundo inteiro, com certeza. É um instrumento que tá presente em toda a América, no fundo, que é onde tem a música popular, com certeza. Agora, pra criança no Brasil, esse é o caminho. Começa com violão? É, é o mais comum. É o mais comum, né? Agora, como eu te falei, você pode ser como eu, um menino que queria tocar rock, ou você quer um menino que tá a tocar punk, que você vai tocar guitarra. Se você puder, é claro, se tiver dentro da sua capacidade financeira e estrutural. Mas, é o grande... No 80% das pessoas começam com violão, com certeza. Então, Eduardo, chegamos realmente no tempo, quero te agradecer a participação, e boa sorte com o seu emprego e seu trabalho. Tom, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Sempre é muito legal conversar com outras pessoas sobre um assunto que a gente gosta, que a gente ama, a gente sempre aprende e revê. Enfim, foi um prazer. Também deixei esse sucesso pra você também. Ah, eu agradeço você. E para nossos ouvintes, também quero agradecer, e podem seguir entrevistas passadas e futuras, do BBN Brasil Podcast, no BBNBrasil.com, ou nas principais plataformas, como Spotify, Apple Podcast, CastBox, e também YouTube. O BBN Brasil Podcast, é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, e eles são especialistas em pesquisa de mercado, do setor agrícola. Mais informações no site focusme.com, que é F-O-C-U-S-M-I.com. Obrigado pela audiência, e até o próximo encontro, aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riyak.